Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de atropelar um motociclista hoje, isso no início da manhã, na avenida Menino Marcelo. Segundo a polícia, o condutor tinha sinais de embriaguez. Bruno Protássio, traz a matéria que é dele. Bruno. O homem de 24 anos foi preso após atropelar um motociclista na avenida Menino Marcelo, na parte alta de Maceió. Ele conduzia um Fox Prata. A vítima do acidente é um aluno do Centro de Informação de Praças da Polícia Militar. As informações repassadas pela polícia são de que ele foi conduzido para um hospital particular da cidade e que está bem. Outro aluno do CEPAP também passava pelo local e disse para a nossa equipe que quase foi atingido pelo condutor do veículo e que mais à frente encontrou o colega que foi atropelado. A polícia realizou a prisão do homem já em outro local mais à frente do acidente e informou que ele abandonou o veículo e saiu do local exato onde aconteceu o atropelamento. Ele apresentava, segundo a polícia, sinais de que teria bebido e foi conduzido para a central de flagrantes para a realização do termo circunstanciado de embriaguez. O acidente aconteceu por volta das cinco e meia da manhã desta segunda-feira e participaram da ocorrência militares da Lei Seca, do BPTRAN e do 5º Batalhão da Polícia Militar. Do Pinheiro, Bruno Protássio. Do Pinheiro, Bruno Protássio. Obrigado.